O que é discipulado? Algum de vocês aqui já discipulou alguém? Sim O que é discipulado? Ensinar Conduzir Ensinar? Conduzir? Por quê? Práticas cristãs, vencer a Cristo Como que a gente discipula uma pessoa? Através da nossa vida Através da nossa vida Sobe Ô, irmão, misericórdia Saudade de vocês desde o mês passado Por um mês de vocês Ninguém desviou lá, não? Por que o frigueiro da igreja dele Já fiz uns tragos Você tirou por vontade de devagar Seu povo saiu de lá, você não caiu aqui nas peças Vamos lá, sejam bem-vindos Amém Vocês são irmãos, irmão, né? Não Separaram no ninho, vocês dois É muito igual Até o branco dos olhos, né? Eu expulsei a metade, você foi lá e... No que ficou, acabei correndo Então, vamos lá O que é discipulado? O que é discipulado? A gente sempre fala A gente é discipulado, discipulado A gente faz um discipulado bíblico? Por quê? A gente faz um discipulado bíblico? Ou não? Como que é um discipulado bíblico? O saco era fazer de uma conta, né? Como que é um discipulado de Jesus, por exemplo? Como que é um discipulado bíblico? O Jesus e o parábolo, né? Então, se a gente pegar hoje, vamos ensinar o parábolo Tenta transformar uma história Com um princípio verdadeiro de ensino Tenta Pensa que é fácil Contar uma história E que por trás Tem uma aplicabilidade de aprendizado? Não Você pode dizer Ah, mas sim, você tenta montar aí É muito difícil falar o parábolo Ele fala, não, o parábolo aqui Uma história ali A mulher da dracama perdida A ovelha lá, sem a ovelha Tenta montar o meu trabalho aqui na A gente fala do discipulado de Jesus Não faz? Como é que? Você lembra do seu discipulado? Por quê? Por que eu estou lançando A minha, como vocês já sabem A minha aula é permeada de perguntas E pouquíssimas respostas A ideia é que vocês A aula de teologia é para você pensar Tem que pensar porque eu não vou dar nada mastigado para vocês Mas os números aí não vão provocar muito aqui Tá? Mas Você se lembra do seu discipulado? Eu continuo, eu não lembro do discipulado Já devia aprender Então, você lembra do seu discipulado? Você está sendo discipulado até hoje? Sim Por quê? Porque o meu pastor Ele dá uma palavra de Deus Não, ele anda contigo? Não, mas dá Então, é o que eu quero dizer Porque o pastor pregar na igreja Beleza Tá? Mas isso é discipulado Entende? O pastoreio Porque o que você está falando Em se referindo É o pastoreio do pastor É a função dele Pastorear Mas pastorear é discipulado? Não É outros 500 Né? Até porque você já é o velho A velha garbada já Literalmente Né? O discipulado Geralmente É para O discipulado Ele serve Como Quantos acham que é fácil ser crente? Não faz Porque a gente não percebe Nós que estamos dentro Estamos dentro A gente não percebe O quão difícil é Você mudar Uma Todo mundo sabe o que é isso? O que é que nós estamos visando? Tem que pensar E eu não vou descobrir Uma visão geral Que tipo de visão? Nós conseguimos ter visão geral Sobre todas as coisas? Não O cosmo-visão A gente chama Dividindo para o que? A visão precisa saber Enxergar O cosmo É Visão De novo Como a pessoa vê a vida Como ela interpreta As coisas da vida O dia-a-dia dela As decisões que ela toma Então por exemplo Quem? E aqui eu vou só provocar Não vamos entrar Nas questões Do carro da senhora Tudo bem? Estamos gravando Então eu tenho que tomar cuidado Porque isso aqui Eu tenho que tomar internet E eu estar sendo processado Por esses caras Que eu sou pobre Professor Eu estou lascado Não posso pagar Nada para ninguém Nada Quem vota no Bolsonaro Tem uma Uma visão Quem vota no Haddad Tem a mesma Cosmo-visão Não Percebe? Deu para entender? Um pouquinho do trocadilho idiota Que eu entendo agora São interpretações Do cotidiano e da vida Que a pessoa faz Diante de determinadas situações Então uma pessoa Imagina que você Vai Olha só Como é que é Você Como é que é o nosso churrasco Vamos fazer um churrasco na igreja Ou na sua casa Quem é mais rico aqui? Você tem que ter esse jeito de rico Eu estou no posto Eu não posso ficar gravando esse negócio assim Como é que é? Sério? É um cara rico Convida todo mundo para o churrasco Como é que a gente faz? O tipo de churrasco brasileiro como é que é? Vamos falar Como é que é? Estamos na introdução do conteúdo Não estou te achando não Só para você entender onde quer chegar Um traz a carne Um traz o frango Isso não é? Um traz a cerveja Não, cerveja não Um traz a Coca-Cola Um traz a Coca-Cola Um traz o leio Um traz o leio Um traz o leio Um traz os parentes Mas a ideia é Isso Só que aquele que não tem Quando você vai dar uma festa Geralmente quem chega com a carne É o dono da casa Certo? O resto vai para as mulheres Fazer um arroz à grega Fazer não sei o que Aí leva uns pão de alho lá Mas o grosso nosso É o dono da casa que chega Não é isso? É Isso é a nossa interpretação Um churrasco americano Como é que funciona? Cada um leva uma coisa E você não pode chegar lá Ah, esqueci Não, não Todo mundo contribui Tá? Olha só A cosmovisão como é A nossa É orgulho para mim Atender todo mundo na minha casa E assim Se puder Ninguém traz nada Porque eu quero ter prazer Em receber todo mundo E eu banho tudo Essa é a visão do brasileiro A gente gosta de agregar O americano já não Isso vai me custar quanto? Então vamos dividir esse negócio Se você estiver almoçando na sua casa Então no seu cosmovisão, tá? Vou dar um cinturão Não deu Ah, ele saiu É Você está na sua casa Por volta de Meio dia Está o nosso irmão Bruno Isso O irmão Bruno está na casa dele Aí Lá pra volta de Uma Meio dia e meia Uma hora Passa os dois alemães Os dois dores O irmão Bruno Tudo bem? Qual é a tendência natural do brasileiro? Chegou na hora boa Põe mais água aí Vamos comer com nós aqui Isso é o típico brasileiro Não é isso que a gente faz? Mesmo que não tenha Se vira Foi farinha aí Faz um tutu E vamos mandar Para o típico comer A gente faz isso O inglês não Se você chegar na hora do almoço Você vai ficar na sala Sentadinho Esperando Você não é convidado para o inglês Uma questão cultural É uma visão de mundo Que eles têm Como eles são muito regrados Com as coisas Então você tem que avisar A hora que você vai A hora que você vai chegar E a hora que você vai embora Isso são visões de mundo Agora você imagina Uma pessoa Que vem do mundo Um jovem Que pega todas as meninas Toma todas as cachaças Participa de todos os fluxos Aqui no pedaço Taca testosterona, adrenalina, glicose, colesterol Tudo nos picos Entendeu? Na escola ele roda a banca Ele chega na igreja Onde ele não pode falar Onde ele tem que parar de ir para o baile Onde ele não pode começar mais ninguém Onde ele tem que vir para culto Onde ele tem que simplesmente Cumprimentar as pessoas Com toda a delicadeza do mundo Onde ele não pode mais mentir Onde ele não pode mais E dizer um monte de coisa É fácil Então essas pessoas Precisam ser Cuidadas E Ensinadas Por quê? Quando a Bíblia diz Olha que coisa louca Quando Jesus está conversando com o Nicodemus Lembra da passagem? Não sei se ele não estava lá Mas você lembra Mas você já lembra João 3 A Bíblia diz com o Nicodemus Estava meio na Com vergonha dos vizinhos Daquela olhada aqui em cima Olha só 7, 8 horas O povo já foi dormir Deixa eu ir lá Falar com Jesus Jesus atende ele E começa a conversa E no meio da conversa Jesus fala assim Olha Ninguém pode entrar no reino de Deus Se não nascer de novo Vamos ler nos oxe Minha mãe fez cesárea Como é que eu falo A Bíblia está lá de novo Não tem como Pode o homem voltar Para a barriga da mãe Nascer Ou seja É outra visão de mundo Que o Nicodemus não entendeu Então as pessoas Quando chegam na igreja É outro mundo Que ela está vendo Por quê? É um termo O reino de Deus É o reino de ponta cabeça É o mundo de ponta cabeça Porque o pensamento do mundo É o quê? É ter para dar Ter para dar E a Bíblia fala o quê? A melhor coisa é É uma conta maluca Porque você só pode dar Se você Tiver Então pela lógica O pensamento do mundo Está mais certo Eu tenho que ter para dar Não, não Você tem que dar Para que você Tenha Como explicar Isso no mundo Como explicar Que alguém vai gritar Com você no serviço E o Lula e o Flávio O senhor Amexou essa vida Agora você dá um tapa na cara Aí a mão enche Você fala assim No Oeste Você acha que esse aqui Vai ficar igual Percebe como Você precisa de um discípulo Porque a pessoa Não vai entender isso E eu não estou nem entrando Eu vou falar depois Quando eu der Colocando no texto aqui Não vou nem entrar A questão do tempo E o jemiquês Você já Quanto que conhecem os da Arpa? Você já Eu sou um familiar não? Você já Você já O que é? Esse aqui é o 46 É o 46 ou 43 da Arpa? Pera aí Um pedão Rei a luz E o que é isso? O que que é o credão real? O que que é isso? Vocês que são da teologia Há muito tempo O que que é Concompicência? Desejo Desejo da carne O que que é desejo da carne? É ir pro joasco? Desejo da carne Eu estou com desejo da carne O que que é Concompicência? Percebe? Eu estou falando São linguajares que a gente usa Que eu apelidei de evangeliquês Tem o português O francês E tem o evangeliquês Certo? Que é a típica linguagem Que nós falamos E que para o mundo Não faz sentido Entendeu? Por exemplo Por exemplo A gente fala muito De regeneração O que que é regenerar? O que que é regenerar? A Bíblia fala Que nós somos regenerados O que que é regenerar? Transformar Transformar? Você foi transformado Como você vê Você era branco Ficou preto? Que transformação é essa? Está vendo Como a gente tem que dar Uma volta no mundo Para explicar Para a pessoa Que É isso que eu quero dizer Não é algo simples Agora você imagina Um culto Que o pastor está pregando Falando um monte De De palavras Que a pessoa não faz A mínima ideia Do que significa Daí A importância Do discipulado Porque Como era o discipulado De Jesus Como é que era Isso é louco Como é que Jesus O discipulado Era para a parábola Tá beleza A parábola Era a madeira Que ele discipulava Mas como era O discipulado Deus falou o seguinte Pessoal Nós vamos nos encontrar Na sinagoga Porque no tempo Não dá No tempo É só para adoração Vamos nos encontrar Na sinagoga Na nossa escola dominical Sábado Três da tarde Da hora nona Da hora sexta A hora nona Tá Então todo mundo Lá nessa hora Leva seu caderno Leva sua adoração Para fazer Tá bom Um dia eu chegava lá Ficava esperando Eles chegarem Né Aí Das três Da meio dia Das três Às seis Da tarde Me ajudava uma hora Que eu estou dando Para vocês Aqui para a história Olha Um semeador Saiu na CBA E uma semente Que é o alberto Do caminho Olha Um outro Um letinha Tá Tá Um juiz inico Olha Um homem Deci de Jerusalém Para Jericó E aí O madrão Pegou ele E o salário Tanto passou Foi esse O discipulado Jesus fez? Pensa Como foi O discipulado De Jesus Como é que era? Foi Situações Que aconteciam Que complicavam Ah Então Eles estavam Numa situação Complicada Lá Por exemplo Tava o O Matheus Matheus Tava lá Na coletoria Dizendo o problema Que pós Ele era Dicípulo Manda mensagem Eu quero saber se O discipulado Está online O discipulado Foi por whatsapp Não foi Pelo whatsapp Não foi pelo correio Também Mandar uma cartinha Lá E-mail Uma hora marcada Como é que foi O discipulado De Jesus Convivência Convivência Andando Todo dia Todo dia Isso É o discipulado Não é como Ela marcada Com que o seu Discípulo A pessoa A qual você Está ensinando Precisa Ter A sua Atenção Dizia A gente precisa Se preocupar Com essas pessoas Porque ele está Entrando Em um outro Mundo É uma outra Situação De convivência Que ele Não sabe Como fazer E aí A tendência Que se tem É colocar Muito julgo Porque eles Vem Ser crente Eu não vou poder Eu não posso 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 Ah, mas eu vou ter Que deixar de usar Calça Para usar saia Era a grande crise Da existência humana Na década de 90 Em Brasília 80, 90 E para a igreja Ah, mas eu não vou Poder botar meu cabelo Ah, então eu não vou Então, como que é O discipulado Como é que funciona O discipulado O que significa Esse discipulado Que nós Cristãos As igrejas Hoje A igreja de vocês Ela tem Um minissério De discipuladores Como é que funciona Uma pessoa Que se converte Da igreja Tá entretanto Tá entretanto Toda Seu cara tá no meio Vai Não é Hoje Hoje Não é Hoje Pode fazer O outro é 15, 18, 21 Vou te botar E te levo Você é no começo No começo É que você é novo Nós temos animais Eu vou te levar Esse Foi que você se afirma Eu não sei sozinho Agora você imagina Alguém que não sabe Ele não sabe Entende isso O cara tá vindo de outro mundo De que lá O meu topo pra ele Era um coro Por aí A gente já tira Pelo menos Eu Já tira A ideia De que Não foi Discipulado Não foi Por isso Lembra minha pergunta No começo Você Foi Discipulado Desculpa Não foi A gente tá aqui Por infinita graça E misericórdia Que não permitiu Que você saísse Da igreja Com tanta coisa Que a gente vê lá Né Tem algumas mensagens Que o pessoal vai Tem dia que eu vou Pra igreja E eu tento levar Com os alunos Ou o pessoal da escola E eu falo Senhor obrigado Que eu não estou A essa pessoa hoje Porque se ela vier Que o santo rei Queria ser de lá Eu não ia Nunca pra quem É que ele precisa ser da igreja Tem um gravante aí A gente não foi E não vamos ser Exato Eu já falo disso depois Vos sou meu pai Vocês vão Eu não posso entrar Diário Porque eu vou perder Os alunos É É Eu vou ganhar Simpulando Simpulando Tá entendendo Tá dando pra entender Até aqui gente Tá dando pra entender É que eles já me conhecem Também me preocupam Um pouco mais Com você Que tem gente No entorno No manto Então a dúvida pode Eu não paro de falar Então você tem que se manifestar Pra eu poder entender Vai ficar na minha boca Então tá vendo A agravante que é irmão A gente não discipula as pessoas E o pior O pior O discípulo A tendência Olha isso aqui é pra ser Uma escada Não rir E aqui nós temos Lembra de falar Coríntios Você vai lembrar Você vai lembrar dessa palavra Por essa palavra Você lembra do texto Até que a gente atinja A Estatura de varão perfeito A gente chegue no tamanho De Jesus Com a experiência de Jesus Esse é o plano de Deus O que ele enviou a Jesus Para poder discipular a gente Então você percebe Que isso aqui O discipulado Ele é um Processo Processo Lembra Não é isso? Você não sabe o que é isso Processo lembra Etapa Etapa lembra Fase Não é isso? Períodos Então o cara começa A aprender a palavra Entendendo Os termos bíblicos O que é justificação O que é regeneração O que é salvação O pode ou não pode Entra nesse pacote Também aí No meio do caminho Até que aos poucos Ele vai ganhando O que a gente chama Essa palavra Tinha que está aqui Não tem espaço ali Maturidade E aí ele gosta Caminhar com as próprias pernas E aí a gente vai só Caminhando O senhor O que o senhor virou para fazer Está bem cuidado Agora o pastor Cuida A minha parte Como discipuladora Eu fiz Entendeu? Entendeu? Isso é o processo Até que o cara Cheguei O que a gente imagina Um discipulado Vou apagar Não posso apagar aqui O que a gente pensa De discipulado A gente imagina Que o discipulado A nossa parte De discipular Uma pessoa Ela vai Até Até o batismo Isso aí me dá Um pouquinho vai Um seis meses Um cursinho Para marcada Todo sábado Nas duas Às quatro Tem discipulado Os irmãos Que querem se batizar Vem aqui Aí a pergunta é Como é feito Esse discipulado? O que a gente aborda No discipulado? Ninguém vai participar Do discipulado? Misericórdia Por isso que nós Está aqui saurando Um monte de pergunta Aqui Mas também foi um daqueles Que foi jogado lá Segue o bando Segue o bando É o discurso Claro A gente usa A gente fala sobre Importante aqui Porque se não for Não rola Engragaram Fala sobre Comportamento Que a dor do pode Ou não pode Mas isso aqui É discipulado? Isso é discipulado? Você voltou Seis meses Eu estava olhando Agora Você já tem Até supletito Isso Porque se o jovem Essa pessoa Que é hoje No final de semana É AD E é O batismo Não é AD Muito rápido Aí eu vou fazer Uma sabatina A gente vai dar uma palavra Sabatina Fazer as perguntas básicas Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Você é desmista? Você está com a igreja? Ah, mas o senhor está preparado Domingão é batismo Não traz a família toda Para poder ver esse negócio E aí o que a gente faz? Depois do batismo Senhor Ele com as mãos Entrega Todo torto O cara está todo Ele só se banhou Entendeu? Porque ele continua Vindo fluxo Ele continua Falando palavrão Ele continua Fazendo um monte de coisa E a gente não percebe Que nós estamos Dentro do bonequinho Sabe como é que Esse bonequinho vai crescer? Faltando uma perna Você tem braço Faltando uma orelha Porque eu não fui ensinado A escutar Então nós estamos assim Queiro Eu não posso responder Para você que está Cada um fala Se a gente olhar A gente está assim E aí Qual é o grande problema? O cara Depois de um tempo Que ele está na igreja Eu posso falar Para você Não Deus está te chamando Para o ministério Glória Ou Glória Vem cá Deus está te chamando Para o ministério de jovem Aí chega esse cara lá Todo torto Entendeu? Com designa de conduta Com problema de caráter E 40 jovens E 40 jovens Fica cuidado Tudo pior que ele Tudo pior que ele Toto ainda Entende, irmão? Precisando de Alguma pessoa Que ele possa se apoiar E se virar Só que esse aqui Ele está se apoiando Também tem problema Entendeu? Mas aí o cara vai Não Que ele é valente de guerra Aqui é onde Deus Deus me honrou Entendeu? Todo torto Esse cara casa Daqui a pouco aparece Que ele bateu na mulher Entendeu? Essa moça casa Com um rapazinho Que ó Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Entende? Entende? Aí começa a ver Problemas de caráter Na pessoa E como é que você Vai resolver isso? Depois o cara está Aí sabe o que vai dizer? Estou há 10 anos nessa igreja Estou há 20 anos nessa igreja Aí o cara é um diálogo Torto Entendeu? O cara é um líder torto Agora a minha pergunta Como é seu nome ele dá? Esqueci seu nome Valdir Qual é o pastor Que vai ter coragem Para arrancar esse cara? Para seguir perdendo Eu alto Não vai arrancar Entendeu? Qual é o pastor Que vai ter coragem Entendeu? Para chegar a falar Mão vem cá Mão tem um problema Quantos de vocês conhecem Algum crente Eu quero ser desmascarado Agora Quando você conhece Algum crente Que foi disciplinado Por quem mentiu Só para a verdade Viu? Entendeu? E na igreja Ninguém mente Entende? O que aconteceu É na base O nosso poder está aqui Está na base Está no discipulado O que a gente não faz A gente não cuida É mesmo que você pegar Uma criança Entendeu? E não ensinar para ela Deixa aí Não, mano Ó Segue aí Vamos para a igreja Vamos para a igreja Entendeu? Filho de peixe Não é peixe não Pode ser Pode ser Um girinho morrer Não vai dar peixe A gente vai ter que ensinar A criança E não é aquela coisa Daquele saudosismo Tá? Que o que O que Salomão coloca lá Em os dois e seis de provérbios É o conselho Tá? Eu conselho Não quer dizer que aquilo seja real E verdadeiro No sentido de que vai se cumprir Ensina o menino No caminho que der verdade O conselho E depois que fica velho Ele não vai se desviar dele Quantas pessoas você não conhece Que foi ensinado no caminho Que se desviou? Entendeu? É um conselho Você diminui o risco Se você fizesse A gente cresce com essa ideia De que é não Meu filho Meu filho está indo para a igreja comigo Pergunta para ele se ele quer ir Quantos cultos você já não assistiu Só de corpo presente? Sua cabeça foi na geladeira Foi para Santos Voltou Foi para a praia Voltou Foi no serviço Naquela marmiguita Você esqueceu A Berta Dentro do armário Amanhã vai estar terrível Não é porque a pessoa está lá Significa que ela esteja Integralmente lá Está dando conta A importância do discipulado Talvez você olhe para a sua igreja Olhe para o seu ministério agora E consiga compreender Por que Que algumas coisas não funcionam Na sua igreja E talvez em você Porque a gente não foi instruído Entendeu? Ninguém te ensinou Que você não podia Parar mais bem Ou que você deveria Ser bem Entendeu? Te jogaram na água E falaram Nada aí cara Senão você morre fugado E você Se batendo aí De repente você conseguiu Conseguiu dar três braçadas Vem Vem nadar com nós Aqui na piscina Vem disputar Corrida com nós Aqui E o cara não foi treinado Para aquilo Entendeu? Mas como tem aquela Que você não deu Evangeliqueza Aquela visão de que o pastor É o anjo da igreja Sabe o que é melhor Para todo mundo? Então o cara falou Opa Deus está me chamando Eu estou pronto O senhor me chamou Eu estou pronto E ele vai Mesmo Está perdendo Ele vai E aí está o nosso outro problema Então isso eu quero conversar Com vocês um pouquinho Nessas nossas aulas aqui Tá? Qual é o papel de cada um? Por que? A despeito De nós sermos Discipuladores Nós jamais Vejamos de ser Vesivos O que é o discípulo? O que é o discípulo? Você fica Eu vou responder De cada vez O que é o discípulo? Não O que é o discípulo? O que é o discípulo? Oi? O que é o discípulo? Um seguidor Um aprendiz Um eterno aprendiz Por isso que o discípulo Não acaba Não acaba nunca Porque a gente está Todo dia Aprendendo É como um aprendizado Todo dia Todo dia Todo dia Tá bom? Vamos deixar a gente Você falar um pouquinho Porque eu já falei De mais sobre o tamanho E não colocando aqui A gente Somos discípulos No caso Seu No caso Somos discípulos Sim Inclusive Inclusive Uma pergunta Pra Pra Você pensar E criticar Também Não é obrigado A concordar com ela Por que que existe Seminário teológico? Não é você sair daqui não Pelo amor de Deus Vamos acabar com a minha raça Por que existe Seminário teológico? Não precisa brincar Gente, calma Você veio Você veio Você veio De repente O que existe Seminário Gente Algumas questões Eu vou colocar Só no produto Tudo uma questão Simples E pro outro Eu vou colocar Que vai complicar Mais ainda Vou começar com essa Pra não espantar o peixe Quantos pastores Tem Pra ensinar vocês? Você tem Os que trabalham Não tem medo E os que não trabalham Por isso Por isso que eu já falei De quem trabalha Entendeu? Ninguém tem tempo Para ensinar você E outro detalhe Simplesmente Uma Falha da própria igreja Não falha da própria igreja Porque o que a gente fala Aqui O que não poderia ser Falando da igreja Nada Entendeu? Isso aqui É falha Inclusive Isso No discipulado Entendeu? No discipulado A gente prefere terceirizar Aí eu vou pegar o irmão E tal E coloco ele pra ensinar vocês Eu terceirizo Porque eu quero atender 40 pessoas Não liguei de 40 De 70 pessoas Ah, não dá muita gente Então, irmão Eu vou ter o dom Deus vai usar Capacitar não sei Você vai E dar uma teologia Pra essas pessoas Porque eu não aguento Aquilo irmão ali Não aguento É na cara dele E esse a gente vai Terceirizando Do serviço Daí eu pego E coloco Uma pessoa pra discipulado Eu vou falar disso daqui a pouquinho Esse dia depois A discipulado Essa pessoa vai E eu jogo todo o peso Do discipulado Na mão dessa pessoa Tá? Mas lembra do discipulado de Jesus? Como é que era mesmo? Pedro, vem cá Vamos ali comigo Irmão Pensa Pensa Tava Pedro, Tiago e João Aí Jesus chega e fala assim pra eles Ó Vai à liberdade de Samaria Prega pra eles lá É que a gente fala Não tem noção De como era o negócio A gente sabe como é Samaritano E mesmo que você Alvará Você vai precar Lá O cara do Estado Islâmico Seja honesto agora Tá? Eu vou só cutucar um pouquinho Você é mais um Olha o que eu já fiz Quantos de vocês Querem que os líderes do Estado Islâmico Se convertam? Seja honesto Eu não falei que eles têm isso Fala Deus Eu entrego das tuas mãos Fala assim O senhor é um Deus de justiça O senhor é um Deus de amor Mas é justiça Não me põe no quarto com esse cara não Porque eu vou orar junto por ele Depois que eu estiver junto Entendeu? A gente faz isso A gente não quer Não quer fazer Então A gente não quer fazer Então essa tarefa É aquele juízo De fazer Poucas pessoas querem Poucas pessoas gostam Entendeu? Então eu vou falar um pouquinho Sobre discipulado Como é que é discipulado? Aí lembra que eu falei Que Jesus mandava um pessoal Para a Samaria? Mandou lá Para a igreja de sal Aí volta o João Olha o coração do João Floroso Aquele João Que deitava a cabecinha Encorda sua cabecinha O meu outro chora O João fazia isso Senhor Pregão Se esguendo Vou ter até roubo Ninguém olhou para o seu Pode reconhecer Quer que eu clame fogo do céu Para queimar todo mundo? Acaba com o serviço É 150 metros Obrigado A obra Deus vai fazer a obra Ó Rapidinho Já liquido A fatura A gente já vai para a obra Sem se preocupar E tem que voltar lá depois Não vai nascer ninguém Meu pai vai matar tudo Onde é que Jesus estava? Ele fez o WhatsApp Não, João Calma aí, irmão Peraí que a gente vai chegar Não é assim não Não é assim não Peraí, João Só um minuto Estou indo Estou pegando um jumentinho aqui Peraí que a gente vai passar Bilhetinho Não estou chegando Rapidinho Jesus estava lá Não é assim não Não é assim que a gente faz Realmente funciona assim Não é assim que a gente funciona Porque o discipulador Precisa estar presente Por isso que eu falei Para você lembrar Do seu Da sua conversão Quem fez isso com você? Quantas coisas nós não fizemos De errado Para Deus De errado para Deus Porque não tinha quem orientar a gente E isso é assim não Não é assim não Quantas pessoas você já não matou? Achando que estava fazendo o certo O que você viu Passou fazendo o tipo Então é nóis Opa Nós estou feitos Eu sou certo E então Está tudo certo Passou O cara chegou comigo Já dei treinemos Coloquei no banco seis meses Sem nem olhar Para ninguém E achando que está Opa Eu sou montado Um cavalo branco Da justiça É Exemplo Já chegou Já Opa Já o travo A sexta cultura Você fala O patro do discipulado E aí a gente vai lembrar Algumas coisas Aliás Que A gente Eu vou me notar Sim Eu 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 olhava Para o meu trabalho Só me te ver Eu me mostro Até que eu estou comemorando De vocês Porque o que eu estou falando Aqui eu estou nem Tá Olha o que deram Olha o que a luz briga aqui Se você vai dar 16 Vocês falam E a gente paga Tá bom Eu olhava para Um cérebro rapaz Que bastou E eu me colocava ali Como um Eu não falo Fui discipulado por ele Porque depois eu perdi Todo o chão Aquele momento Então Quando eu achava Que a pessoa Estava me ensinando Coisas boas Eu pegava falha Com o que ele estava me ensinando Então Você mesmo já viu O problema Então A gente está aprendendo É Um discipulador Que não vale a pena Então Se a pessoa está morrendo Então A gente não adianta Seguer Porque vai dar em fundo Então É aí que entra A segunda parte da aula Depois Que alguém vai falar Um pouquinho Hoje Muita opção Para vocês Essa questão De circular Aí Eu pensei Na igreja Aí me inventaram Me ensinar a fazer jejum Passou fome Não foi um compasso de nada Para ver que tempo Eu vou confeder Eu não podia nem escovar Dente Hoje eu paro Para escovar Meu Deus do céu Como é da boca Aí a gente corte dente Porque vai entrar água Aí vai ter espelho Você quebrou A gente tem um azeite Quebrou Um monte de tudo Caralho Eu tinha um treco Um pouco a febre Você está rindo o que Daniel? Você fez a minha alma Eu queria se imaginar Deus olhando a minha cidade de cima Oh meu sério É só tragédia O Alessandro não é legal O Alessandro não riu ele Mano, trabalhando aqui Eu ia Eu não sabia Então, percebe A importância que tem que se dar Para ser por um lado Isso que eu quero fazer Eu quero que fique no coração de vocês A importância do discipulado Você não pode deixar Mandar sozinho Não pode deixar sozinho Vai fazer isso Vai matar o povo com bafo Eu nem falava Eu nem falava Eu nem falava Eu não 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 falava Eu falava A Fábio E a gente desmaia Puf Eu falava Eu falava Deus mandou Eu não quero Deus mandou o que você fazer Mas é rapaz Vigia Vai comente Eu comente Eu comente Glicose Entende? É falta de orientação E é assim Nós temos Dezenas Centenas Milhares de pessoas Por isso que a gente faz teologia É tipo como gente soberba Gente chata Gente que se acha Porque você começa Tem que ser melhor que os outros E a gente fala Não Não é assim Não é assim Lá vem o seu bichão Lá vem Agora você errou Pastor Você errou Você faz o pai da trindade É A quarta pessoa da trindade São três Mas é de cinco Centenas Entendeu? Deus Jesus Por exemplo E eu Entra na fornária Entra na fornária Então assim Tanto é que a turma Você compreenderam O que a gente está falando A importância que a gente tem que dar Para esse momento Da existência De um novo cristão Porque essa pessoa Ela pode Causar um estrago Enorme no reino Enorme Se não for Disse do direito Se não for Tratado Direito Identificado Questões da vida Dessa pessoa Que precisam De restauração Que precisam De cuidado Que precisam De pastoreio De mentoreamento Alguém que pensa Junto com ela Não é aqui Existe isso Oi? Existe isso Na igreja hoje Existe Existe Mas aí Eu não falo sobre isso Não lembro Nas aulas Que é Que agora Que a gente está aprendendo Algumas coisas Na sua igreja Você vai ter que começar A olhar E falar Deus Transforma esse ambiente Aqui Move pessoas Para poder fazer isso Que seja através De mim Ou de outra pessoa Tá? Porque vocês estão sendo Instrumentalizados Para isso Se lá não tem Agora você não pode dizer Como diria aqui Você não pode se dar Por excusar Eu não sabia Olha o peito Reliquês aí Tá vendo? O que é excusado? Ah Pegadinha do malandro O que é excusado? Vai procurar Fica dando desculpa Ah Eu não sabia Eu não posso fazer isso Agora você sabe Da importância Que é isso Tá? Então muitos problemas Que a gente passa na igreja É justamente porque É um discipulado Não feito Um discipulado Não feito Alguém pulou Alguma lição Lá E ensinou Essa lição Para a pessoa Entendeu? Aí a pessoa Começa a reclamar Que ela está na igreja Não sei quanto tempo Aí ele nada Tá bom Vem cá Vai Ajuda aqui Aí está dentro do diaconato Aí ele encerra no diaconato Só que ele não aprendeu Que ele tem que adorar a Deus Ele aprendeu que ele tem que olhar carro Entendeu? Aí ele ajuda com outro parça Outro irmão parça E fica do outro lado da caçada Morando pelos carros Ali irmão Ele compra carro Ele vende carro Ele vende raça de cachorro Eu não sou serviço Entende? Mas aí quando você vai falar Capitão, não, eu sou o diácono O senhor me chamou Para o diácono Entendeu? Aí o demônio está pirulitando aqui dentro Então o diácono lá fora Dá seu telefone, seu aspas Essa segunda eu levo o documento lá para você Entendeu? Eu estou fazendo de uma maneira Suave Suave assim Para você fazer compreender Onde é que a gente pode chegar Eu falo de que na minha igreja o que acontece Talvez seja só na minha Mas de vocês não Que você olha e fala O diácono não está, desculpa, não está nem hipocultor Nem aí Eu cuidei de uma igreja E aí eu até comentei com vocês aqui Eu comecei o meu ministério A hora que pensam Comecei o meu ministério falindo na igreja Eu cheguei e a igreja faliu Eu não senti o meu Não foi assim, mas o Deus me moveu muito lá Eu cheguei no culto Para pregar no domingo lá Porque eu era pastor de igreja Aqui na Vila Bela É para lá, não é? É para lá É para o meu norte E aí, rapaz Eu chego na igreja Sabe o diácono? Chinela havaiana Sentado no pé O culto lá O diácono sentado Com a calça de agasalho Aqui assim No pé na igreja assim Com os braços cruzados Olhando para nada Eu cheguei de longe assim Esse rapaz ainda parece Cadê o diácono Que não leva aquele rapaz lá para dentro Cuidado, olha o diácono sentado E aí, querido Fica perto Dois minhas de culto aqui E aí, rapaz Eu estou cansado Está valendo o dia inteiro Eu falei Senhor amado Como é que eu faço Com a calça desse? Como é que você faz? Percebe? Eu estou dando um exemplo simples aqui Porque eu tenho noção De que ele tem que estar Atendo ao culto Ele tem que estar orando pelo culto Ele tem que estar intercedendo pelo culto Ele tem que estar ali no Senhor Que tudo corra bem Esse é o espírito do diácono Mas eles se contentam Mas quando ele não bebeu ainda Mas eu estou com aquela calça Nada O nosso diácono serve para isso Quando faz isso? Quando faz isso? Né? Aí eles estão aparecendo Fumas carinhas Aí ele está servindo a Deus Aí a realização do ministério Quando ele pega um copo d'água O Senhor é o nome do Senhor O Senhor é o nome do Senhor Cumpri meu chute Eu cumpri meu chamado A risca Entende? Aí você vai olhar O papel não está no copo d'água Entendeu? Está lá em 2013 Quando ele chegou na igreja E ninguém olhou para ele E sempre vem e fala Irmão É assim Jesus fala o seguinte Tomás sobre vós o meu jugo Então olha como eu amo E faz também Aí você olha para o diácono O que está ensinando o novo O cara que o novo falou Aí alguém é para dar água? Opa, é nóis Ele já tem dois diácono D'água Vamos lá O que ele aconselha aí? É para olhar cá Não, diácono Tem uns ladrão aí Vamos ficar de olho nos estados aí Porque tem um pessoal que está rodando Opa Ele vai Se puder ele vem até armado Com uma faca no bolso E começa a andar pela rua Eu sou Você vem na mesa Entendeu? Malformação Ele esquece que o diácono Ele tem que orar também Ele tem que saber abrir um culto Mano, eu tenho um diácono Na igreja de todo o moleque Que a pior coisa que você pode pedir para ele É para ele começar um culto com oração Não fale isso não Não, isso aí é quase uma batistêmia Se você ligar assim Mano, querido Eu vou me atrasar um pouquinho Porque eu estou fazendo uma visita Eu vou ser uma gente Não pode começar um culto para mim Não sabe começar um culto Não sabe começar um culto Entendeu? Primeiro princípio de autoridade tem um Chega aí no bolso a falta E aí, mano? Uuuu Opa! Firmeza E aí, cabeção Cumprimento de diácono Cumprimento de diácono Cumprimento de diácono Aí, aconteceu uma situação de uma pessoa se manifestar em uma igreja Uma pessoa não, um demônio se manifestar É É É só beleza É você, é você, é nós Agora que você não é o outro Aí, eu Eu Muito curioso Eu falei É É É Não Hoje É Eu Desculpa Função é o nosso carro Entendeu? É Hoje Meu chamado A minha partida Eu fico perto do púlpito Que aí eu vou dar água Posso pôr? Então, o pior de tudo é que assim Eu perguntei pra ele Eu me escondei Eu sou auxiliar Cadê a água venta? Pegar a água venta Não pode ser Tá? Já pensou assim É, claro Sai daí Vê o que você vai fazer aí Eu não estou na escala de expulsar hoje não Eu posso até chegar Tudo bem, já pra compreender? Tá? É Vamos dar uma pausa com as nove horas Eu vou fazer uma pergunta É possível Discipular o macaco caio hoje na igreja? Não Não precisa de nome É macaco Você discipula o discípulo O macaco não dá Não tem como mais assim Não, sabe por quê? Porque a pessoa Ela já está Ela já Porque o discipulado na verdade Ele é Para novo convertido É aquela É a A introdução da igreja Da pessoa na igreja Para que eu compreender Quando a pessoa já está lá Ela já está cheia de vícios Entendeu? E ela não vai querer se sujeitar A Por exemplo Como é que você É Quantos de vocês são diáconos aqui? Você Dois diáconos Quantos diáconos tem na igreja de vocês? De todo mundo aqui Quantos diáconos tem na igreja? Três Três Quantos fazem teologia? Entendeu? Viu? Quantos diáconos tem na sua igreja hoje? Judeu Seis Dez Dez Quantos fazem teologia? Viu? O resto é macaco velho Que não se sujeita Entendeu? Tem como você discipular um macaco velho? Não Depois você conta o macaco velho Entendeu? Tem como você discipular um crente velho? Não Porque a pessoa Um exemplo Até besta e idiota A sua mãe tem alguns comportamentos Não tem? Que você não gosta Você consegue mudar? Tenta falar pra sua mãe que o filho é seu Tenta falar pra sua mãe que o filho é seu Entendeu? E que ela não tem poder pra educar o seu filho Não Os dentes abertos O que? Você não termina a frase Tem do que você e mais 10 Exato Entendeu? Não dá pra você atrasar aquele filho velho Porque o cara não quer mudar Então eu nasci assim Vou morrer assim Gabriela E acabou Não anda Por mais que o anjo do céu Apareça e diga pro cara que ele precisa Ele fala Não, não é assim Não Olha lá Vê a teologia dele só porque estudou Só que não Eu não gosto de ler Tá? Nós temos uma meia dúzia de 20 ou 30 Eu não gosto de ler Eu não gosto Entendeu? Eu não gosto de ler Eu não gosto de ler Eu não gosto de ler Você vai falar o que pra essa pessoa? Entendeu? Me dando ler Tá bom, irmão Tá bom, irmão Tá bom, irmão É isso, né? Como ele falou Não deu te crida Esculagê, caramba Só não tolaca a ferna Esqueci